Serviços de comunicação sofreram um novo apagão hoje em Gaza. Vamos então com a Donúbia Braga, ela é quem nos atualiza. Isso mesmo, Elisa, isso é o que dizem então empresas de telecomunicações. Esse serviço de internet e comunicação caiu novamente em Gaza na quarta-feira, de acordo com duas empresas, enquanto Israel mantém o seu bombardeamento, também expande a operação terrestre no enclave costeiro. Essas comunicações têm sido repentinamente afetadas em Gaza com grupos independentes que fazem a monitorização da internet e disseram então à CNN sobre esses recentes apagões. Foram os piores desde o início da guerra entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. Num comunicado que foi divulgado então na quarta-feira no Ex, no antigo Twitter, a Palestina Telecommunication disse que houve uma interrupção completa de todas as comunicações e serviços de internet na faixa de Gaza, devido ao corte novamente de rotas internacionais que eram antes reconectadas. Já a Javal Telecommunication Company também disse que o seu serviço de telefonia celular estava fora do ar, de acordo com o comunicado que foi feito já no Facebook. Chamadas e mensagens da equipe da CNN em Jerusalém para contato com os números na faixa de Gaza na quarta-feira não foram atendidas. Então, mais uma vez, os serviços de comunicação de internet tiveram esse apagão de acordo com essas duas empresas que operam então na faixa de Gaza, Elisa.